É muito interessante essa ideia de uma carta, e eu acho que o Ari pegou muito bem, de assumir um compromisso de não fazer aquilo que não fez. E isso me lembra muito a ideia de uma parte da Bíblia que diz o seguinte, e eu repeti, eu repito muito isso na minha vida, que eu prefiro sofrer injustiça do que praticar uma injustiça. E muitas vezes, quando nos é imputada alguma coisa, e o que a palavra de Deus nos ensina, é que a gente deve oferecer a outra face. Isso parece ingênuo, muito ingênuo. Como assim? Eu levo um bufete de um lado, vou oferecer o outro lado? É uma lógica que às vezes não entra no mundo dos humanos, porque somos seres humanos, não é isso, meu querido Cacá. Mas quando Jesus nos ensina isso, ele está dizendo exatamente o que está acontecendo aqui. Para a face da mentira, a verdade, para a face do ódio, o amor, para a face daquilo que nos separa, o perdão, a reconciliação, para a face das injustiças, uma atitude de justiça. E é injusto alguém ser obrigado e vir dizer, eu me comprometo a não fazer aquilo que eu nunca fiz, que é fechar igrejas.